Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô super animada, eu vim fazer um vídeo bem especial e primeiro eu vou explicar o que é esse vídeo. Vocês já viram aqui embaixo que tá escrito Amigo Indiscreto de Natal, então eu vou explicar rapidinho o que foi. Eu resolvi criar um amigo secreto lá no Facebook, amigo secreto virtual, tá? Entre as blogueiras, as youtubers que queriam participar. Aí eu perguntei lá no Facebook quem queria participar, todo mundo que respondeu eu coloquei no Amigo e a gente entrou lá no site, vou deixar o site aqui embaixo. É só você colocar os e-mails das meninas que vão participar, que ele sorteia sozinho. É só você entrar depois no site e ver qual que é a sua amiga secreta e foi super legal, deu pra conhecer meninas que eu não tinha tanto contato, deu pra fazer uma amizade e a gente fez um grupo no Facebook de conversa, assim, de bate-papo e é muito legal conversar, a gente conversa o dia inteiro. Então eu tô super feliz com esse amigo secreto. E por que que é indiscreto? Porque no decorrer desse amigo secreto ocorreu um erro e uma das meninas viu errado quem era seu amigo e no final a gente teve que falar, né, revelar antes de chegar o presente, então de secreto não teve nada. Então por isso que é indiscreto de Natal, mas foi divertido e deu pra gente dar risada do acontecido. No final deu tudo certo, a gente resolveu o problema e cada uma recebeu seu presente. Eu acho que faltam umas duas meninas ainda a receber e quem já fez o vídeo de mostrando o presente, vou deixar aqui embaixo o link do canal de todas, o link do vídeo, pra vocês verem que foi super legal ver a pessoa abrindo o presente, assim, na frente da câmera. Eu achei super divertido e eu vou fazer o mesmo. Quem me tirou foi a Jana Myers, ela também tem um canal no YouTube e ela é uma linda, uma loira lindona. E a caixa chegou hoje, na caixinha, eu não vou mostrar o endereço, chegou hoje. Eu já abri aqui a tampinha dela pra ficar mais fácil, né. O presente veio embalado, assim, no plástico bolha e no papel de presente mesmo. E ela mandou também uma cartinha que eu já li e que eu amei, Jana. Muito obrigada pelas palavras, por tudo que você me falou. Eu desejo o mesmo pra você, fiquei muito feliz com a cartinha e só a cartinha eu já amei. Imagina os presentes, né. E ela também mandou o cartão dela, ó. Essa é a Jana. Muito chique esse cartão, adorei. E, sério, eu amei a cartinha. Jana, muito, muito obrigada. Eu adorei que você me tirou. Desejo tudo de bom pra você também. Ó, vou abrir o primeiro presentinho aqui. Ai, meu Deus, tô muito ansiosa. Será que tá gravando? Tá. Tô gravando no celular, bem louca. Nem, só passei um batom, né. Tá muito calor aqui, tá mais de 40 graus. Tô suando. Mas, vocês já sabem a situação. Primeira coisa, ó, veio numa caixinha. Ai, ainda tá embalado, menina. Tá, sério. Que lindo. Meu Deus. É minha cara, isso. Olha esse brinco. Gente, é a cara do Natal, sério. Olha isso. Morri. Sério, muito lindo. Eu vou pôr, já. Nossa, Jana, sério. Amei. Muito lindo, nossa. Eu não tinha nenhum brinco, assim, nesse estilo, comprido, assim. Olha, que chique. Vou colocar a minha. Olha que chique. Nossa. Lindo, 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 lindo. Adorei a combinação de cores, ó. Tem vermelho, azul, verde. Achei muito a cara do Natal. Com certeza eu vou usar. Vou tirar foto, vocês vão ver o que eu vou estar usando. Nossa, Jana, muito obrigada. Amei. Olha. E veio numa caixinha bem bonitinha, que eu também vou guardar. Porque é legal colocar, assim, pra organizar, né? As coisas da gente. E eu amei. Já vou ficar com o brinco. Nossa, morri. Morri, morri, morri. Agora tem mais um presente aqui. Ela até me falou na cartinha que ela não teve, assim, tanta criatividade pra me mandar um presente. E que na cidade dela não tem tanta coisa legal. Jana, não tem problema. Imagina. Só esse brinco eu já amei. Nossa, achei lindo. E só a cartinha que você me mandou já foi, assim, um presente enorme. É... Sério, eu amei demais. Uma bolsa... Gente, olha isso. Olha que bapho essa bolsa de festa roxa. A minha cor preferida. Nossa, amei. Super espaçosa. É da Jack Design. É da Jack Design, ó. Nossa, amei. E dentro cabe bastante coisa, ó. Também essa época de festas. Bem legal pra gente usar. Nossa, amei, Jana. Sério. Você acertou. Olha o meu brinco bapho e a minha carteira bafônica. Pensa isso aqui numa festa. Com vestido preto. Sério. Com vestido nude. Ai, eu uso. Amei. Sério, Jana. Muito obrigada mesmo. Você acertou em cheio. Principalmente pela cor, né? Que você até tinha perguntado quem gosta de lilás e roxo. E eu amo. Você teve o maior carinho em me mandar esses presentes. E eu fiquei super feliz de verdade. Muito, muito obrigada. E eu quero agradecer a todas as meninas que participaram. Que fizeram o vídeo mostrando também os presentes. De novo, quero agradecer a Jana. De coração, adorei tudo. Muito, muito obrigada pelos presentes. E, nossa, tô super feliz. Todo mundo tá vendo pela minha cara. Beijo pra todas que participaram. Beijo pra você que tá assistindo. Se gostou, clica em gostei. Se inscreve aqui no meu canal. Um beijo e até a próxima. Tchau!